Ação imediata de volta e continuamos falando sobre ocorrências policiais e teve muita apreensão de drogas e traficantes presos durante o fim de semana, viu? A polícia fechou o cerco em alguns pontos já conhecidos pela prática deste crime. Na noite de sexta-feira, por exemplo, equipes da Força Tática estavam em operação pelo bairro São Miguel para coibir roubos e tráfico e acabaram flagrando aí dois indivíduos que após abordagem constataram que os mesmos estavam traficando. Eles foram presos em flagrante. Vamos dar uma olhada. Os indivíduos de 20 e 23 anos não conseguiram escapar do flagrante. A apreensão aconteceu na rua 13A com a avenida 64A do bairro São Miguel. Estávamos no bairro São Miguel fazendo uma operação com vista a tráfico intropescente, roubo. Quando deparamos com o indivíduo, o qual fazia contato com o motoqueiro. Esse motoqueiro percebeu a viatura ser vazio sem ser calificado e abordamos o indivíduo que ficou no local. Com este primeiro acusado, os policiais encontraram pedras de craque e 127 reais em dinheiro. Os PMs seguiram para um outro ponto onde localizaram o segundo suspeito e apreenderam mais entorpecentes. Adentramos a mata, eu e minha equipe, e foi localizado no interior da mata, uma calareira, onde foi localizada uma bolsa contendo mais pedras de craque, mais uma porção aparentando ser cocaína, balança de precisão, uma balança caseira, além de 375 pendorfos vazios. Os dois indivíduos já contam com outras passagens pelos meios policiais, um deles por furto e o outro por tráfico de drogas. Ah, eles não tinham o que falar, né? Eles chegaram a falar que um indivíduo que não conhece deixou o dinheiro com ele para ele guardar. Eles não tinham o que falar. Não tenho o que falar mesmo. E vocês viram aí que os policiais foram para dentro desta mata, onde localizaram mais drogas, uma mochila cheia de droga, que eles utilizavam esse local ali para deixar a droga, e consequentemente, conforme fosse vendendo, eles iam buscar a droga, né? Mas aí foi localizado esse local e a droga apreendida. Só que na noite de ontem, mais apreensão no mesmo bairro. Vamos ouvir o que diz o policial sobre mais esta ocorrência no São Miguel. A equipe em patrulhamento recebeu denúncia de populares que um indivíduo de blusa branca estava fazendo tráfico ali pelo local. E a equipe avistou esse indivíduo, que quando viu a viatura, tentou empreender fuga a pé, correndo, sendo abordado logo em seguida. E durante a revista pessoal foi encontrado no bolso dele um invólucro de plástico contendo 14 pedras de craque e duas porções de maconha e 30 reais em dinheiro. Após a revista pessoal encontrado o dinheiro e o entorpeçante, foi realizada diligência até a casa do mesmo, onde no seu quarto dentro da cômoda, mais três porções de maconha. Diante dos fatos, foi dado o voo de prisão ao mesmo e conduzido até o DP. Bom, mais um indivíduo então preso em flagrante. Agora você vai ver a quantidade de entorpecente apreendida no Jardim Progresso. Equipes da Força Tática receberam denúncia. Eles foram até lá. O acusado bem que tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Mais um na cadeia. Vamos ver essa ocorrência. O indivíduo foi flagrado pelos policiais na rua M22 do Jardim Progresso. Ao ser abordado, a denúncia de tráfico foi confirmada. Teve denúncia que pela rua M22, Progresso, tinha um tráfico por lá. Aí locamos com as equipes de Força Tática, duas equipes, o Tático 14 e o Tático 15. Ele veio só correndo, ele veio a viatura. Ele correu dispensando uma bolsa. E veja a quantidade apreendida com o acusado de 22 anos, 238 pinos de cocaína, 120 porções de maconha, meio tijolo da mesma droga, mais de mil Eppendorfes vazios para o embalo do entorpecente e 82 reais em dinheiro. Ele correu que estava com medo, que ele saiu da cadeia há seis meses, por tráfico de droga também. É, o policial falou tudo ali, olha, a casa caiu de novo para esse indivíduo. Se não aprendeu, vai voltar para a cadeia. E assim segue, né? Porque se tem só seis meses que saiu da cadeia e escolheu o mundo do crime de novo, vai esperar o que desse indivíduo? Olha, vou colocar de novo as imagens. Olha a quantidade que foi apreendida com esse traficante. Estava em uma mochila. Aí diante dos fatos, não tem como se livrar não, meu filho. Ou aprende ou vai ficar atrás das grades de novo. Ou seja, em pouco tempo já voltou a ir para a cadeia. A gente sabe que o sistema carcerário não regenera. Não regenera ninguém, não. Mas quem quer, corre atrás. E esse aí, parece que não quer mudar, não. Não quer mudar de vida e foi para a cadeia de novo. Aí vem dizer que estava com medo. Estava com medo é porque estava fazendo coisa errada. Porque se saiu da cadeia há seis meses e não estivesse cometendo nada de errado, não estaria com medo, né? E mais um caso de tráfico registrado no fim de semana, desta vez no Jardim Paulista 1. Vamos conferir. Policiais da Força Tática de Rio Claro receberam denúncia de que na Avenida 9, no Jardim Paulista 1, estaria acontecendo tráfico de drogas. Nós deslocamos até aqui. Pelas características do local, conseguimos fazer uma breve campana, onde nós observamos o indivíduo que está preso, se dirigindo por três vezes até o terreno, apanhava algo e levava entregando para condutor de veículo. Dessa forma, nós fizemos uma abordagem, foi localizado com ele um valor em dinheiro e uma quantidade de entorpecente em posse dele. Deslocamos até esse terreno onde ele vinha, localizamos mais algumas porções de entorpecente, esse maconha e cocaína. Para a busca no terreno que fica naquela avenida, o canil da Guarda Municipal foi acionado e no local, mais entorpecentes. Fazendo a varredura no local, graças ao farol aguçado do cantor, nós conseguimos, o Gramo Êxito, em estar localizando diversas quantias de entorpecente em diversos pontos espalhados pelo terreno. No total, foram localizadas 17 trouxinhas de maconha e 25 pinos com cocaína. O rapaz, que já tem passagem por porte, agora ficou recolhido no setor carcerário por tráfico de drogas. Olha, esta apreensão foi em um terreno baldio, como você viu aí. Depois que a população reclama que cobra providência quanto a esses pontos, parece que a população está errada. Mas espera aí, mais um local abandonado que vira ponto de traficantes. Só pode, né? E a polícia, com base nas denúncias, aí conseguiu deter os traficantes por lá, no Jardim Paulista 1. Então, quer dizer que eles estavam utilizando um terreno baldio para guardar essa droga, como naquela ocorrência que a gente já mostrou aqui no começo. Eles guardam, armazenam ali, conforme eles vão vendendo, eles vão, entram nesse terreno e vão pegando mais droga. E ali precisou também do apoio da guarda municipal, né? Do canil da guarda municipal, a força tática e também os policiais militares que atuaram nesta ocorrência no Paulista 1, que também foi mais uma denúncia. Olha, e um traficante também foi preso no Santa Elisa. Ele agia pelo bairro e, no momento que foi detido em flagrante, estava pela rua 29. E veja o que foi encontrado com ele. Dez pinos de cocaína, cinco pedras de crack e dez trouxinhas de maconha. O indivíduo, quando avistou os policiais, tentou se desfazer do entorpecente, mas foi surpreendido. Ele, então, foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Então, mais um traficante tirado de circulação no fim de semana aqui na cidade de Rio Claro. Agora, você viu, os traficantes deram mal no fim de semana, pelo menos em alguns pontos de Rio Claro, como mostramos, apreensões no São Miguel, Santa Elisa, Progresso e Paulista 1. E ressaltamos como é importante a ajuda da população, porque na maioria foi tudo através de denúncia. Porque o que acontece? Muitos pontos já são, sim, conhecidos dos meios policiais, como sendo utilizados pelos traficantes. Mas tem que ter o flagrante, senão, não adianta. E em todas essas ocorrências, os traficantes foram pegos ali no momento do crime. Aí não tem como se livrar na cadeia. Então, se você conhece algum ponto de tráfico, se você constatar alguma movimentação estranha, não tenha medo de fazer a denúncia, viu? Nessas aí você viu como funcionou. O número, então, anota aí, para você denunciar, é o 181. Não tenha medo, faça sua denúncia. Assim como nessas ocorrências aí, vários flagrantes de droga no fim de semana. Parabéns para a polícia. E, a seguir, eu vou conversar com o juiz Cláudio Luiz Pavão sobre uma mudança requerida pelos juízes para que possam ter direito ao voto na eleição de presidentes dos tribunais de justiça. Com a proposta, o que será que muda para a população? A gente vai saber logo após o intervalo.